Venho aqui dizer que a Ponte venceu o Corinthians por 1x0 com um gol do Iago numa rebatida lá de falta. Acho que do Elvis, que o Carlos Miguel, que é o goleiro do Corinthians, rebateu e o Iago de cabeça conseguiu achar veste e vencer. E a Ponte conseguiu segurar um Corinthians que veio com tudo pra cima da Ponte. Os caras quiseram a alma da Ponte hoje, jogaram até que bem, né? Só que por conta do Pedro Rocha, por conta da defesa da Ponte, que jogou muito bem, e por conta da sorte também que teve bolas que, meu Deus, a bola não entrou. A Ponte conseguiu a sua vitória, deixou os corintianos aí que eu conheço totalmente com a história. Pepe Futilinhas, Neto, Gross, devem estar tudo putinhos hoje. Mas a Ponte venceu, tem a chance de classificação aí, né? Precisa vencer os dois jogos e eu venho fazer um vídeo da Ponte Preta e vamos lá. Pessoal, antes, por favor, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra vocês verem e vai lá. Solta a vinheta! Eu sei, pessoal, que eu não tenho feito muitos vídeos sobre a Ponte Preta, né? Por mais que eu torça pra ponte, eu não deixo muito espírito esse lado clubista no meu canal. Mentiroso! Até porque o meu canal é de futebol e também de curiosidades. Eu gosto muito mais de ir pra esse lado, né? Se eu quisesse, eu mesmo montava um canal da Ponte Preta, eu posso fazer isso em algum momento. Ainda não é o caso, né? Mas talvez, se vocês quiserem, eu faça esse canal aí. Eu tenho, acho que uns 3, 4 canais aí abertos aí. Eu posso abrir esse canal só pra falar sobre Ponte Preta. Que eu gosto disso, tá? Eu, como torcedor, coloco muito essa questão aí. E é isso que eu falo. Eu posso fazer um sininho canal sobre Ponte Preta. Se vocês quiserem, eu só deixo nos comentários. Mas, pessoal, realmente a Ponte Preta tá fazendo uma campanha muito boa. Tá em segundo lugar do grupo. Vai enfrentar, provavelmente, o Palmeiras, caso passe, né? Tem o Agua Santa aí, que foi vice-campeão. E que caiu na nossa chave, né? É uma questão de meio, sei lá, um time bem chato. Mas, pode ser que passe, sim. Tem dois jogos aí. Vai pegar o Novo Horizontino, que é um time difícil, mas em casa. E vai pegar o Santo André, também. Que tá no Imbra aí, pra ser rebaixado aí. Dependendo do que acontecer no próximo jogo aí, já pode ser até bom pra Ponte Preta conseguir aí essa chance aí. Mas, vamos lá. O que eu tenho pra falar sobre esse jogo aí? Sobre como a Ponte Preta tem jogado. Acho que, assim, a Ponte jogou bem, né? Naquela questão de que, sim, ele veio pra se defender. Só fica obrigado a te colocar esse sistema com três zagueiros lá, dois volantes. Ah, o sistema retranqueiro, chato pra caramba. É, eu não gosto de time retranqueiro, concordo plenamente. Mas é um retranqueiro que funciona. Tanto que ela usou esse mesmo retranqueiro contra o São Paulo, em casa. Venceu. Usou contra o Bragantino, não deu muito certo. Usou contra a Portuguesa, venceu. Usou contra o Botafogo, venceu. Contra o Santos, não usou. Mas, assim, tá jogando bem, isso que importa. É um time que tá indo muito bem. O problema é em casa, talvez. Eu acho que a Ponte Preta empata muitos jogos em casa. Não perdeu ainda, mas empatou muito. E esse medo de empatar em casa, principalmente contra o Novo Horizontino, pra mim é uma coisa que deixa, assim, um pouco de escudo. Porque eu acho que a Ponte Preta tem que ter uma variação tática em casa, tá? Se eu brigar, acho que ele tem que jogar uma variação tática diferente pra tentar, pelo menos, conseguir vencer. Ah, não venceu? Tudo bem, não venceu. Mas tem que vencer. Tem que quitar. Variação tática serve pra isso. Isso que é uma coisa que muitos torcedores concluem com o senhor João Blicate. Mas a gente tem que tentar entender uma coisa. Que time bem montado da Ponte Preta tem, tanto defensivamente quanto até ofensivamente? Esse Iago Dias aí, ele joga muito bem, hein? Ele era do Londrina e tá sendo bem que o artilheiro da Ponte ao lado do Gé também. Que esse se manteu. Foi artilheiro da A2 ano passado. Fez uma série de meio meh, mas tá, beleza? Também tá jogando bem o Gé. Esses dois atacantes aí fazem muito bem essa posição. O Elvis é o meia clássico perfeito, cara. O cara, mesmo com assistência, às vezes marca gol. Às vezes faz jogadas totalmente importantes pro ataque da Ponte funcionar. Esse cara é monstro, esse camisa 10 aí. Ele, fica muito sem a questão de ter ele cá já, mas eu gosto muito do Elvis, tá? Acho o Elvis um ótimo meia, um ótimo camisa 10 aí que a Ponte conseguiu manter pra essa temporada aí, tá? Três temporadas aí, tá fazendo muito bem. Mas eu tô gostando bastante da defesa, cara. A defesa. Pode gostar bastante do Ronaldo, o Raul Carmelo que a gente até vai. O Eberson Santos também é um bom volante. Mas acho que a defesa da Ponticiano tá funcionando muito bem. Principalmente com o lateral lá, o Gabriel Guisto, argentino. Muito bom, de bola, perfeito. Jogador ótimo, ok aí. Grande contratação. Ele tava no Independiente e o Davi é da segunda divisão. Era do Tucumã, pode conseguir um empréstimo e tá jogando muito bem esse lateral aí. Olho nesse cara aí, esse argentino aí, o Gabriel Guisto. Também o Igor Inocencio também é um bom lateral do outro lado. Faz muito bem, boa contratação defensiva. Ele defende, ele é ofensivo, ele tem boas características aí de lateral. Também é um ótimo lateral. E a zaga, eu vou falar de todos, né? Porque esse aqui no Zé Fagan também, como o caso do Matheus Silva e também do Ellison. Mas também jogam boas partidas também, sabem se defender bem. Mas o Nilson Jr. é um ótimo zagueiro. A gente tem o Raquinho. Esse zagueiro aí da seleção boliviana. Veio de empréstimo aí do Bolívar, mas também tava jogando o Deportivo Car. Esse zagueiro é muito bom nesse saquinho aí. Acho que ele vai funcionar muito aí na Ponte Preta. E ele também vai alavancar um pouco na mídia internacional, já que ele é selecionado da seleção da Bolívar. Então, boa contratação de marketing também. E também a gente tem que falar, acho que, também do Castro, né? O Castro que veio do Águia do Marabá, né? Que se classificou recentemente aí contra o Curitiba. E também foi uma boa zagueira aí que foi de revelação. Gostei do Castro. Mas o grande nome da Ponte, é um grande nome perfeito, que tá fazendo uma temporada ótima. É o senhor Pedro Rocha. Esse goleiro é muito bom, cara. Ele passou de alguns empréstimos aí, tava no Atletique, tava no Aimoréz aí. Mas esse daí subiu, pegou a faixa de titularidade aí, que também tava vindo do Caet Frans, que é um ótimo goleiro. Mas pegou e botou no peito, falou, eu sou o goleiro da Ponte mesmo. Foi lá, defendeu muito, catou muito aí. E pode ser um dos caras aí que pode entrar no radar da seleção aí, tem, possivelmente. Pedro Rocha é um ótimo goleiro aí. Olho nesse goleiro aí. E eu vou falar também do João Brigatti. Mano, o Brigatti tem seus alas de baixos, tem muita gente que não gosta pra ele ser retranqueiro. Eu sei que ele não tá ganhando muitos jogos em casa, mas esse cara joga bem fora de casa com pratinhas grandes, né? Um dos que detêm na capacidade desse cara, mas eu acho que ele é bom técnico sim. E os que detêm, eu vou lá, xingo nos comentários. Se quiser xingar aqui também pode xingar, mas eu falo mesmo, eu boto na pele. O João Brigatti é um dos melhores treinadores da Ponte Preta, tá? Eu sei que ele é, tem os lados dele, eu sei que ele não é perfeito, mas ele é um ótimo treinador. Esse aí defende muito bem com unhas e dentes essa camisa aqui, tá? Se você deslena a capacidade dele, tem de uma coisa, esse cara torce pra esse time e realmente é um ótimo treinador. Eu cerro esse vídeo, eu não acho que eu vou fazer muitos vídeos da Ponte Preta, né? Vou tentar fazer alguns, mas eu falo isso aí. Que vitória da Ponte. Parabéns, Ponte Preta. Venceu o Corinthians, tem chance de classificação. Vamos ver se no final consegue sim classificar e enfrentar o Palmeiras de igual pra igual. Tentar passar de fácil. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou o canal por hoje. Tentar passar de fácil.